Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Suelen, aqui do canal Suelen Moraes Crochê. E hoje eu vou mostrar essa encomenda finalizada, que é uma tampa de vaso. A cliente escolheu somente a tampa do vaso, tá? Ela não quis os tapetinhos, então, eu fiz pra ela só uma peça mesmo, tá? E ela escolheu essas cores, tá? O cinza clarinho e o cru. Eu já terminei a peça, né? Então, eu trouxe apenas o que sobrou aí de material. O cru já tava começado, tá? Fiz com sobrinhas e ainda sobrou um pouquinho. E o cinza eu abri pra fazer essa produção aí, ainda me sobrou tudo isso daqui de material, olha. Os dois são fio 8, usei a agulha número 4 pra fazer, tá? E ficou maravilhoso. Eu vou abrir a peça pra medir e pesar pra vocês, tá bom? Gente, olha que gracinha que ficou. Eu amei essa combinação do cru e o cinza clarinho. Gente, pra algumas marcas, eu acho que esse cinza clarinho aqui é o K aqui, tá? Não sei muito bem, tá? Porque os meus barbantes não veem o nome, né, da cor. Então, pra mim aqui é o cinza clarinho mesmo, tá bom? Mas olha que gracinha que ficou. Vou medir essa peça aqui já. Olha só, gente. Uma pontinha, outra. 58 centímetros. Então, tamanho bom, né? Ela tá meio amassadinha assim por causa da redinha, né? Então, fica marcadinho mesmo. Gente, o peso dessa tampa ficou 318 gramas, tá bom? Precisei ligar a balancinha aqui antes, porque ela tá me dando um pouquinho de trabalho, essa balança. Mas tá bom, olha. Deu certo. Eu vou mostrar a parte de trás pra vocês, tá? Pra mostrar qual redinha que eu coloquei. Fiz essa redinha, bem tradicional, né? Comecei com oito correntinhas pra dar certinho no mesmo lugar, tá? Olha, então, eu fiz oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um, tá? Fiz até dar uma correntinha. Separação. Fiz o cordãozinho com 45 correntinhas. E eu ainda vou colocar a pérola aqui, tá? Na pontinha. Pra dar aquele charme, né? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa tampa. Eu achei maravilhosa. Amei essa combinação aqui. Na verdade, é o mari sem flor, né, gente? Porque a única coisa que mudou foi a base mesmo. Fechadinha. Sem flor, tá bom? O resto eu fiz igualzinho. Com oito carreirinhas. A carreirinha fechada. E as três carreirinhas de bico. Tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!